Galerinha, a seleção dos youtubers está jogando, incluindo Lucaneta, Juninho Manela, Isaac Xavier, Moleque Joe E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos do jogo da seleção dos youtubers contra a seleção do MS, beleza? Deixa o like no vídeo pra dar aquela moral, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo quando assistiu o vídeo até o final Sem mais enrolação, vamos pro vídeo Faz o passe mais à frente, atenção, toque, olha o contra-golpe, chama o jogo, bate-bate-batida Defendeu o goleiro de capacete, Juninho Perto ali, é bom goleiro, olha a habilidade Limpou o lance, Lucaneta, fez o passe, olha o gol pitando Balançou Atrás, atenção Bateu pro gol Balançou Gol Toque em mim, toque em mim, toque em mim, tocou, balançou E agora o contra-golpe é bom, vai pintar o gol da virada Balançou Gol Pediu pra sair e falei, minha parte eu já fiz, agora é com vocês aí Galera, tamo ao vivo aqui no... na TV Guanandir Ainda tamo ao vivo aqui na TV por quanto... mais uns 5 minutinhos, né, Junior? Galera tá curtindo aqui ao vivo aqui conosco na TV Guanandir Treinou, se prepararam Já viu os vídeos dos caras Olha aí, ó Já assistiu os vídeos do pessoal jogando, né, Junior? Sem dúvida E vier descendo algumas rusgas entre alguns jogadores Olha a batida pro gol, pra fora Um tirambaço do Isaac Xavier Que tiro foi esse, Junior? Eles estão com recuperação de bola pra equipe da seleção Do Youtubers, puxou o moleque Joe Habilidoso, passou por um Deixou pra churrasco Vai pintar o gol Cruzamento de letra Passa por todo mundo Incrível, Junior! Estamos de volta aqui pra você no Youtube Foi uma honra ter aí a participação também na TV Guanandir Você curtiu aqui flashes do jogo E agora a gente segue aqui ao vivo na TV Guanandir Pra trazer esse jogão Que continua a final É o jogo, a seleção dos Youtubers E a gente continua aqui no canal do esporte no Youtube, né, Junior? E tem jogador no chão, Lucas Uma jogada forte lá Muito grave com ele não Foi só o choque mesmo ali A bola que passou, vai embora Vai sair em reposição de bola pro Yuki Gabriel Pra seleção de MS Trabalha aqui com o Rafa Lá vem o Rafa, segura, prende Deixou curtinho pra João Paulo JP Ele é habilidoso Trabalhou no corredor, recupera o Isaac Lá vai o Isaac Xavier Passa pelo primeiro Faz a tabela Tentou a jogada pelo meio Opa! Pegaram por ali o Juninho O gol da promoção aí, hein? Teve gol do churrasco O cupom de 77% Olha o gol pintando Balançou! Gol! Olha o moleque Joe Habilidoso, bateu pro gol Pra fora É, agora parece que a seleção dos youtubers Está começando a entender Promoção do YouTube A gente já comentou isso, né? É a promoção da Dog in Box Vamos só ver essa jogada Trabalhada Gol! Golaço! Balançou! Gol! Seleção dos youtubers Acho que vem jogada ensaiada Pelo meio Moleque Joe De calcanhar tentou Aí o Yuque falou Aqui não, ó Já escapou do contra-ataque A jogada é boa Pé de bola O Filipeira Bola muito à frente Recupera o moleque Joe Esse é craque também Vai pra cima da marcação Encarou Põe por dentro Puxou por dentro Pode pintar a batida Se complicou com a bola Perdeu A bola pro João Antunes Olha o contra-ataque Bola pra Filipeira Vai pintar o gol Bateu! Goleiro de capacete O cabaça faz a defesa Voltou, bateu Cruzado Goleiro de capacete Com a ponta dos dedos A bola voltou Vem a seleção de MS Vai pra cima Vai pintar a batida Balançou! É, o Rafa Ele apareceu Com um elemento Surpresa Puxou pra direita E soltou um petardo Olha o churrasco Balançou! Gool! O gol do churrasco Foi um gol A lapicanha, né? Uma bicuda E olha o gol Balançou! Gool! Gool! Filipeira, ó Ih, rapaz Perdeu a bola Passou o Isaac Bateu Pra fora Esse Isaac São dois times, né? Tem o Sport Club São Bernardo Que é aquele preto e branco E tem o tradicional O time lá O time lá O tradicional Estádio 1º de Maio Tão importante pro Brasil, né? Ah, vem agora A seleção de ME É boa Bola Isaac Xavier Vai pintar de cobertura Pra fora O jogo tá bom A galera tá pariu também A linha jogada no corredor Recuperação de bola É boa Pode pintar o gol Da seleção de Messi Batida na trap Tirou do capaço Lala esquerda Vem segurando bola A equipe da seleção De youtubers Bola pra Isaac Ele é habilidoso Não entendeu a jogar O Juninho Manela Passa Perando adversário Vim nele, ó Corajoso, hein? Corajoso, hein? É, tá pedindo Tá pedindo pra levar Uma pirraçada aí, ó Habilidoso Ó, Lucanê E é isso Que é isso Quem que segura o Lucanê, hein? O moleque é liso demais, Júnior Que absurdo Olha o espetáculo Agora é o espetáculo Agora é o showman, Júnior A bola ali Vai voltar atrás Entregou o ouro Olha o gol pintando pra fora O Manela perdeu E a torcida vai, hein? E a seleção de MS Olha o Salina Ele já fez um gol de falta, hein? Ele bate bem na bola, Júnior Vamos ver, ó Ih Essa é a brecha Bandeirantes O canal do esporte É, lembrando aí os bons Ele sombreiro Tá calor em Campo Grande Já despachou ali o sombreiro O Isaac Olha aí o Salina Vai pintar o gol Balançou Gol 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 A lá Mandiocada Salina Boa, boa Boa Vamos ver ali Lucaneta Olha ele lá Pedalou Vai pra cima É a Bidu 5 pra seleção dos youtubers E agora Vai ter que ter trabalho Segurança aí Porque a molecada vai doida Invadindo a quadra Final de jogo, Júnior O que você achou da partida? Fala pra gente Tchau 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 Tchau